Se nos deixam, resumo do capítulo 65. Fagundes recrimina Marilu por julgar Alice e a culpar pela prisão de Martim. Marilu diz que Alice é a perdição de Martim. Fagundes a corrige e diz que Alice é o grande amor de Martim. Alice surpreende Gonçalo na cadeia e pergunta se ele veio ver Martim. Fernanda explica que estão ali pois Samuel tentou matar Gonçalo. Alice fica aflita e abraça o filho. Gonçalo a tranquiliza e diz que tudo ficou bem graças a Karina. Mabel diz a Martim que fará de tudo para tirá-lo da cadeia e não deixará que se cometa uma injustiça. Julieta e Yara colocam Paulo no porta-malas de seu carro para levá-lo ao apartamento, a fim de se fazer a entrevista. Nesse instante, Sérgio aparece e diz que Yara lhe deve satisfações por estar fazendo a defesa de Martim. Então Yara fica em casa para conversar com Sérgio, enquanto Julieta segue sozinha com Paulo para o seu apartamento. Fábio surpreende Rebeca colocando nomes nos potes para saber o que cada um representa. Fábio revela a Rebeca que Francisco entrou em contato com ele preocupado com ela e ele acabou revelando que ela tem Alzheimer. Rebeca fica chateada por ele ter contado, mas o compreende. Fábio propõe contratar alguém que fique com Rebeca enquanto ele trabalha na emissora. Rebeca gosta da ideia. Carlota, Tiago e Sofia almoçam juntos. Sofia coloca Tiago em saia justa ao recriminá-lo pelo uso do cigarro. Ao sair para ir ao banheiro, Tiago pergunta a Carlota o motivo de estarem tão desconfortáveis diante de Sofia. Carlota diz que talvez seja pelo fato de terem se divertido muito e queiram repetir. Tiago sorri. Mujica resolve suspender Karina por ter atirado em Samuel. Karina explica que assumirá toda a responsabilidade e reitera que fez o que foi necessário, pois Samuel estava a ponto de matar Gonçalo. Mesmo assim, Mujica não volta atrás em sua decisão. Karina aparece revoltada pelo corredor e conta que foi suspensa por ter atirado em Samuel. Revoltada, Fernanda entra na sala de Mujica e o pede para lhe explicar onde está escrito que salvar inocentes é um crime. Mujica diz que Karina violou o procedimento e por isso foi suspensa. Fernanda diz a Mujica que dirá a todos os jornalistas que encontrar que ele é um protetor de criminosos e um assediador de mulheres. Julieta dirige em alta velocidade para chegar em seu apartamento e fazer a entrevista. Alguns policiais se incomodam com a velocidade e decidem segui-la. Os policiais pedem a ela seus documentos e sua carteira de habilitação. Em seguida, pedem que ela abra o porta-malas. Julieta diz que está apressada para ir para a emissora. Nesse instante, o policial se dá conta que se trata de Julieta Lugo, do com a verdade à frente. Julieta consegue levá-lo na conversa e pede a ele que permita tirarem uma foto juntos para que ela elogie em suas redes sociais o excelente trabalho dos guardas de trânsito. O policial fica tão empolgado e se desculpa com ela por ter pedido para revistar o porta-malas. Sérgio se mostra revoltado com Yara e diz que ela está o traindo ao defender Martim. Yara diz que o pai não está sendo ético ao usar de sua influência para deixar o inocente na cadeia. Sérgio proíbe que Yara acate o pedido de Alice e defenda Martim. Yara o enfrenta e diz que não vai abandonar o caso. Sérgio a adverte que não o queira como inimigo. Moisés encontra Lucas na recepção do escritório de advocacia e o chama para conversarem. Lucas explica que apenas quer herdar o sobrenome Carranza. Moisés lamenta e diz que ali não poderão ajudá-lo. Lucas pergunta se ele tem tanto medo de Sérgio que irá abandonar o caso. Nesse instante, Jorge entra na sala, diz que o caso de Lucas é totalmente legal e comunica a Moisés que não irá abrir mão desse trabalho. Sérgio encontra Miranda jogando videogame e se divertindo com Diego. Sérgio se revolta e pergunta se essa é a sua depressão. Miranda tenta se explicar, mas Sérgio diz que no dia seguinte ela voltará para a escola. Sérgio informa a Diego que se afaste de Miranda, do contrário, irá processá-lo por assédio. Em particular, Eva diz a Alice que surpreendeu Marcela conversando ao telefone com um de seus muitos filhos e descobriu que ele é um delinquente. Eva orienta que Alice se afaste dela e a demita. Alice diz que não fará isso, então Eva diz a Alice que ela ficará sem as poucas coisas que conseguiu trazer de casa, como por exemplo, suas joias. Julieta entrega a Shirley um papel e ordena que em 45 minutos ela telefone para aquele número e diga o que está escrito. Julieta inicia sua entrevista com Paulo e ele começa a contar a injustiça da qual foi alvo. Miranda entra em contato com Alice e diz que Sérgio gritou muito com ela, disse que é uma inútil e não serve para nada. Alice fica preocupada e decide ir até lá para tranquilizá-la. Julieta pede a Paulo que admita a culpa de seus crimes. Paulo diz que não cometeu nenhum crime e é inocente. Paulo fica apreensivo e pergunta se Yara não virá. Julieta pede a Paulo que lhe explique qual é a sua relação com Yara. Paulo a observa desconfiado. Sérgio surpreende Alice em casa e pergunta o que ela faz ali. Alice diz que Miranda precisa dela e ele terá que matá-la para a afastar de sua filha. Sérgio diz que está farto de Alice manipular os filhos contra ele e reitera que ela é a pior mãe que seus filhos possam ter. Nesse instante, Alice lhe dá uma bofetada. Julieta agradece a Paulo pela entrevista. Nesse instante, Yara entra em contato com Julieta e diz que está a caminho. Batem na porta do apartamento de Julieta. Paulo atende, crente de que é Yara. Mas na verdade, se trata de Mujica que, acompanhado de outros policiais, diz que enfim o encontraram.